Olá pessoal, se sim viajante, estou aqui hoje na Carangueja, município de Quebrangulo, de novo na casa do Seu Zé Carlos. Tudo bom, Seu Zé Carlos? Tudo bom. Seu Zé Carlos, agora a fatura por aqui não tem não, né meu irmão? Sempre aparece, né? Eu digo assim, brincando, sabe? Fatura é grande, né? É, sempre aparece. Seu Zé Carlos trocaria a morada do sítio pelo lado da rua? De jeito nenhum. Nem amarrado? Nem amarrado. E é um canto bom esse canto aqui de vocês, né? Agora a terra aqui é cara, né meu irmão? Pouco caro, né? Hum, quanto é a tarefa que fala aqui, né? É tarefa, nem tem muita ideia não, né? Se o senhor vendeu três ali, se eu não me engano. Mas hoje está aqui, quem tem para vender, que é muito difícil, é em torno de dez a quinze reais a tarefa. Por aí assim, independente de quem queira vender, né? E não é caro não. Quem não quer vender, bota o preço lá em cima, né? E não é caro não mesmo. Olha a fatura pessoal aqui, ó. Para vocês verem, vou mostrando aqui, um pedaço da fatura, outro está ali, ó. Para onde eu virar a câmera aqui, vocês vão ver a fatura, olha. O maracujá ali é caído no chão, é para vocês verem. Aí um canto desse tem que ser valorizado mesmo, graviola. De tudo que plantar dá, né? É. Olha só, pessoal. A carangueja fica aqui embaixo, olha. Mais na frente aqui. É um canto de multifactura, um canto desse. O senhor vai caralho aqui, foi assentado, né, as famílias? Foi assentamento aqui, foi. Hum. Aí pagaram. Graças a Deus pagou tudo já. Hum. Já está tudo realizado. Já está tudo realizado. O senhor vai caralho, tem quanto tempo que o senhor mora por aqui? Aqui, na Caranguil está com quinze anos. Quinze anos. Fez agora em março. Passa voando o tempo, né? Sim, passa voando. Mas é assim mesmo. É a gente agradecer a Deus, né? É. E ir lutando. Aí o senhor morava em Maceió e começou essa vida nova. Esse tudo de novo, né? É. Era frentista lá, o senhor me falou. Ou trabalha no posto de gasolina? Eu trabalhei no posto de gasolina, trabalhei no bom preço. Aí de repente viu a oportunidade e pra cá veio. Me aposentei e aí correi que capital não é lugar de ninguém não. É verdade. O perigo grande e o lucro pouco, né? É. E um canto desse, pessoal, olha. Quero ver ter estresse aqui no canto desse. É. E eu vou chegando lá. Sou Zé Carlos, meu irmão. Fico com Deus, né? Amém. Pessoal, vocês até o próximo vídeo.